Salve, salve rapaziada de ANMC Saiu um som Revo Virtudes Produção Rex e Guaxa É isso aí E eu quero ver como é que ficou o som, tá ligado? É isso aí, fé deu rapaziada Quase saiu de pulsão Olha pra mim, neguinha diz que tu esquece O jogo agora é com você, não vamos abaixar a cabeça Tem que lutar, recuperar que agora é hora de ganhar Abaixa esse queixo, fecha essa guarda Rapaz, não diga que a vida é dura, dura a tua Aqui da meia, cuido pelo O mundo é grande, gira, é de geral e também deu Sem se esquecer, diz que for é fé nas crianças Em Deus pedindo adiar, todo dia para proteger os meus Viva a tua vida, se acerte como é Coragem, o futuro é um labirinto Pra quem não sabe o que quer, tem que parar Pra refletir, analisar A vida é só um jogo, aprenda A se autocontrolar, antes de só subir Jugar ou apontar o dedo pra alguém Vai perceber que seus sonhos mortos te atornam É tão também, não dá pra ser alguém Com as vozes forçam do além Tu escreveu mais um sucesso, uma estressa Pra alguém que querer e acreditar O tempo não espera para me mandar Eu não posso parar, não posso parar, não Não posso parar, não Tem que querer e acreditar O tempo não espera para me mandar Eu não posso parar, não posso parar, não Não posso parar, não Por início, atitude Ter princípio é a base de tudo Ter tudo é nada Então se ilude e vai despego ação das crianças Eu não posso insisto, mas tá na vista Sem parceiro, ódio, aqui se paga a vista Alguém estamos ao alto, isso é o abraço da morte Isso agora que é fraco ou forte, me diz quem suporte Toda bala o corte, o coiso da morte Desquem mil feições e não reconheço ninguém Eu ando por ali, procuro me agostei Razão pra não ser daqui, tem que ser Luta pra viver, matar o horreiro Estou voltando, paginar, o mundo girar E eu ainda aqui tentando encontrar uma explicação A vida é louca, ainda mais assim, tirando a roupa Amo que pouca te faz esquecer A sensação do tira-game a roupa Canto pra viver, vivo pra dizer É preciso lutar, ter complacência, a sabiência Pra poder enxergar além, não existe salvação Atento ao livramento, ao seguimento das batidas do meu coração Sou um relógio, intolerante à tendência A essência que me fez ser o que eu sou Tem que querer e acreditar O tempo não espera para que não dá Eu não posso parar, não posso parar, não Não posso parar, não Tem que querer e acreditar O tempo não espera para que não dá Eu não posso parar, não posso parar, não Não posso parar, não Rapaziada, é o seguinte Eu achei o som bom O som tem mil visualizações, tá ligado? Eu achei o som bom Eu não sei quem é o cara, tá ligado? Mas gostei do som dele, vou acompanhar os próximos, tá ligado? Máximo respeito, o som ficou pesado, tá ligado? Mano, corre atrás do som mesmo Isso aí, investe, o bagulho tá ficando maneiro, papo reto Rapaziada, dá uma olhada no som, tá ligado? Comentem lá, vim pelo Johnny, tá ligado? Comenta o som lá, dá uma olhada no som Digam o que vocês acharam do som Máximo respeito, ficou bravo É isso, Johnny MC